Vem magalenha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem magalenha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem magalenha, rojão, traz a senha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem magalenha, rojão, traz a senha pro fogão, vem fazer a maçã. Vem magalenha, rojão, traz a senha pro fogão, vem fazer a maçã. Vem magalenha, rojão, traz a senha pro fogão, vem fazer a maçã. Vem magalenha, rojão, traz a senha pro fogão.